Olha, a minha querida Dai Oliveira, nossa patrulheira, ela está em frente a uma agência dos Correios porque já começou a campanha de Natal dos Correios, né? Oi Dai, tudo bem? Bom dia, como que vai funcionar então igual aos outros anos ou não? A gente ainda está aí nesse período de retomada da normalidade, enfim, quem quiser adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios, como que vai funcionar esse ano? Bom dia! Olá, Rude, bom dia, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Rude, este ano, por conta ainda da pandemia, as cartas poderão ser enviadas a um blog, retiradas aqui na agência dos Correios ou através desse blog, blognoel.correios.com.br para facilitar aquelas pessoas que ainda têm receio para sair de casa, pessoas que ainda não foram vacinadas, que são mais novas. Essas cartinhas, Rude, elas são escritas por crianças matriculadas nas escolas públicas até o quinto ano e também crianças com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade. Bom, para adotar, primeiro vou explicar como que faz para escrever. A criança escreve, o pai pode tirar uma foto de forma bem nítida e enviar a esse blog, repetindo o endereço do blog, blognoel.correios.com.br Envie essa foto, vai haver ali uma seleção para saber se a carta obedece todos os critérios estabelecidos para poder, então, ficar à disposição da população que queira fazer esse ato solidário, pegar, adotar uma cartinha e dar aí depois essa doação desse presente que estará ali na carta. Este ano, a campanha aqui em Mato Grosso do Sul já está ativa, mais de 65 mil cartas em todo o Brasil, não somente no Estado, já foram enviadas por essas crianças, tá? Então, é um ato muito bacana, é a campanha maior, né, de ato solidário do Natal, que os Correios já fazem há mais de 30 anos. Então, é muito importante, aquelas pessoas que pretendem ajudar, fazer uma criança mais feliz neste Natal, pode adotar uma cartinha, se dirigir a uma agência do Correio ou acessar o blog, que eu já falei o endereço aqui, pegar uma cartinha dessa e depois fazer a doação de presente, né? As crianças pedem de tudo, viu, Rude? Boneca, pedem até mesmo material escolar, já pensando aí no estudo do ano que vem. Então, é uma campanha muito bacana, está válida já em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagos. Quem quiser, pode se dirigir à agência do Correio, que fica aqui na Olinto Mancini, ou também à agência do Correio, que fica ali na Rua Paranaíba, que é a Rua do Relógio, adotar a sua cartinha e fazer uma criança mais feliz. Eu vou repetir o endereço do blog, para ficar na memória do pessoal aí de casa, blognoel.correios.com.br. Já tem muita cartinha disponível lá, bem bacana, bem ilustrativo. Então, já é possível adotar uma delas, ou quantas quiser, viu? Não tem limite para fazer aí o Natal de uma das crianças mais felizes aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu volto com você aí no estúdio. Tchau. Tchau.